E ai Fão E ai meu querido Hoje é o mais um dia de produção Golden Fish Finalizando a viagem Finalizando, olha como esta isso galera Dois dias, acabou o gelo Temos que ir embora cara Acabou o gelo, graças a Deus Graças a Deus não A gente queria mais gelo Graças a Deus, ta tudo cheio Agora Deus Ai galera Tem isso aqui Esses aqui que estão cheios de atum Os dois aqui estão com atum Vamos ver aqui Olha o tamanho Vamos jogar os atum para lá Atum Atum É fazer atum enlatado? Ta ai ó Atum Cara olha só Liga ai